Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder. O canal tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária, comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Hoje, dia 28 de agosto de 2019, estou aqui para fazer o vídeo diário de compra de ações aqui no canal, onde o objetivo é todo dia aportar entre R$ 50,00 e R$ 60,00, algo em torno disso, para no futuro obter uma renda passiva com o rendimento proporcionado por esses ativos. Então vou aqui só para mostrar para vocês, ontem eu fiz um vídeo comemorativo dos 7 mil inscritos aqui do canal, eu deixei um bônus em dose dupla, o pessoal da AGL Investimentos, o Dante me disponibilizou aqui o relatório completo sobre Fleury do Finance e o relatório da XP sobre o setor de shoppings. Então é um relatório da área fechada da XP que eu fui autorizado a publicar aqui no canal em comemoração aos 7 mil inscritos. Um relatório que fala de Iguatemi, BR Malls, Multiplan, bem interessante. Não é para você comprar esses ativos, isso aqui é objeto de estudo. Bom, tem também aqui esse relatório do Finance sobre Fleury com Valuation, para quem gosta de Valuation da empresa, um relatório bem completo, 36 páginas, vale a pena. Se você quer conhecer Fleury, saber como ela funciona, saber sobre o plano de expansão, leia esse relatório sobre Valuation. É só você acessar o vídeo comemorativo de 7 mil inscritos, que eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Se puder dar aquela curtida, sempre vai ajudar. Então, a cada número redondo que a gente tiver de inscritos, eu vou postar sempre algum material, algum conteúdo para estudo. E também vou deixar aqui o recado, quem tiver interesse por criptomoedas, se inscreva no canal Bitholder, tem um link abaixo. E também aqui o trabalho em evolução patrimonial com criptomoedas. Vai ser muito bem-vindo lá no projeto. Aqui na carteira Dayholder, sempre buscando equilíbrio. Hoje, aqui se demonstra um pouco fora do objetivo, no objetivo de 4%, Ambev está com 3,5%. Não temos diferença aqui entre fracionário e padrão. Nós vamos comprar, está 18, vamos comprar 13 empresas, vai ficar mais próximo possível do objetivo. Vamos bater aqui a 18,7%. 18,7% nós vamos conseguir comprar. Vamos bater a ordem, ficou ali a mercado. Vamos aguardar a execução dela. O mercado subiu um pouquinho. Tá bom? Então a gente vai... Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui a triagem. A ordem foi executada. Já dá para salvar. Aqui, Ambev. Ambev, Ambev. Onde está? Aqui, Ambev 3. Dá um contraponto e vírgula. Nós compramos 3 ações ao preço de 18,07. 18,07. Ah, professor, você comprou Ambev, mas está com problema na Argentina. A Argentina vai quebrar e Ambev vai quebrar junto. Pessoal, não dá, né? Não dá, né, pessoal? Notícia tem que deixar aí para o jornal. Mas se você for ficar lendo notícia, você não compra nada. Você pode olhar aqui na carteira. Se você for acompanhar notícia, gente, você não compra... É 18,07, né? E isso, 18,07. 3 a 18,07. Isso aí. Salvo. Vou dar um F5. Pessoal, então eu não faço nenhum tipo de recomendação aqui, aconselhamento e investimento. Eu só estou compartilhando o meu projeto, né? Então, não faça, não replique esse projeto sem orientação profissional. Não coloque dinheiro na renda variável sem orientação profissional ou sem estudo, pois existe risco de perda de capital. Ambev está no objetivo 4,09. Essa foi a nossa compra de hoje. Acesse lá o vídeo de 7 mil inscritos, que eu deixei o bônus lá para estudo, pessoal. Não é para comprar os ativos, é para estudar. É para conhecer os ativos, entender o que os gestores pensam e tirar as suas próprias conclusões. Afinal, a responsabilidade pela compra dos ativos é do investidor. Isso precisa ficar bem claro, tá bom? Pessoal, até amanhã na nossa próxima compra. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.